Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais um daily vlog do Kayama Sammi, do canal Hortzemi, aqui com o Robson Morrer de sonha essa porra Aí galera, vamos lá de novo naquele Ecopa lá, que tem um evento de carro muito louco, Ferrari, Lamborghini, carro diferente, carro automático, não E vamos ver o que encontramos lá hoje, mais um vídeo lá, acho que é o terceiro vídeo do canal, lá da Ecopa Então partiu! Eu tô aqui com o Alfredo, né? Alfredo? Alfredo Life, Rondon, Alfredo Rondon, foda-se o resto! É nóis, tamo junto galera, beleza? Entra lá no canal dele, dá uma curtida lá, compartilha, faz de tudo que tem direito Não pode matilar estuprar o like não, porque... Cadê agora? Dá BO, dá BO agora, estupar o que tu quer Então não estupra o like, só clica até gastar o botão do mouse aí, ou do celular, foda-se! O botão do mouse lá Tamo junto mano, é nóis! Vamos lá ver o EVO 10 do brasileiro que tem aqui, brasileiro igual de carro ostentador, né velho? Não sou brasileiro não mano, você é louco? Você é brasileiro, você é louco? Brasileiro, fala português porque eu nasci! Olha o fim de água na lente, olha! Olha aqui! Tem chovendo pouco! Tá chovendo pouco aqui galera! Quando as pessoas são ricas, as pessoas aqui no Japão são ricas, eles gravam com um GoPro! Não, mas o iPhone 6 Plus velho, o cara tem um OnePlus velho! Olha lá, o cara já... Olha o Zevo, olha o Zevo aqui ó! Esse daqui é de japa e esse é do Brasil, do Alfredo! Alfredo Life! Aí galera, logo logo vai ter vídeo com o Alfredo também lá no canal! Desafios e... Desafios? Caralho! Fazer desafio né velho! Tipo o gringo vai colar aí hoje! Então, partiu com ele também! Aí já bate no 8! Esse 8 aí na frente também é de um colega... Nossa, agora vai ser colega né gente! É, agora o novo coleguinha do Alfredo! Kashiaru Kai! Kyuami! Acho que a roda que todo brasileiro tem aqui no Japão é essa daqui velho! A maioria! Se não tem quer! Você quer uma roda dessa? Eu quero! Aí ó, viu? Todo mundo quer uma roda dessa! Eu quero também! Aí galera! Vê se tem diferença de um 8 para um 10! Demais hein velho! Totalmente diferente! Olha aí! Caralho! Essa roda é muito louca mesmo! Meu carro ali! Meu carro de chá ali ó! Fuguinha ali ó! Meu carro é o branco ali! Acho que eu... Eu nunca mostrei aqui o... No carro aqui no canal ó! Prazer! Fuga! 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 Batendo Fuga! Se liga! Se liga aqui ó! 180 do... Do Caio! Repintado! Renascido das cinzas! Não é não? Segure aí pra nós! Porra aí! Obrigado! Só o banco ó! O banco de teipo! Mano! Interior você não pode filmar cara! Interior mata! Filma de longe! Aí foi mal galera! Tem outro lá velho! Ó! Faz barulhinho ainda mano! Que tolo o bagulho! Tô aqui com a galera da Imperial... Deixa eu tirar o... Galera da Imperial Tunes aí ó! Sabe só que aquele lá é... Intruso! Sai daí ó! Sai daí! Tem outro também galera! Aqui é o Bruno Sasaki também! No canal! Bruno Sasaki V8! Entra lá também no canal dele! Dá aquela curtida! Compartilhada! Aquela... De tudo que quer jeito lá! E é nóis! É isso aí! Vai lá! Baixo demais velho! Sabe o que dá pra andar com um carro desse aqui? Já pra andar mano! Vai lá! Mark X... V6! Já já vou começar a fazer vídeo também aí... No canal sobre... Os carros aqui da... Que os brasileiros curtem! Que tem! Que tem de diferente! Se vocês gostarem aí... Pede aí no canal aí! Vão ver que faz! Encontrei aqui também o pessoal do tipo gringo! Né? Entra lá no canal deles lá! Dá uma curtida! Compartilhada! Hoje vai ter todo mundo dançando funk! Pessoal 300 inscritos! Fala parabéns! Parabéns! Esse canal do All Preid Life! Pelos 300 inscritos! Logo lá vai ter mais! Porque a galera aqui do... Da Hornet sempre vai colar lá! Galera que cola lá no canal dele! Se inscrever! Coloca lá! Hashtag... Beijo na bunda! Hashtag... Beijo na bunda! Beijo na bunda! Igual você vai! É nóis! Mano! Se o cara for mexer no carro velho... Não faça isso mano! Olha que... Nossa senhora velho! Estragou o carro mano! É japonês né? É japonês? Puta mano! Se eu tenho um carro desse eu meto um machado no meio velho! Nossa velho! Olha que bosta! Aí galera! Se tiver não faça! Não coloque essas porra aí na... Veja Juninho! É! Nossa velho! Porra! Tragou pra cá velho! Um Sky... Um Sky e duas portas velho! Um carro maluco! E também não faça isso não velho! Se liga ali ó! Manual de como não tunar o carro! Vamos mostrar aqui ó! Olha o manual de não como tunar o carro! Tem... Tem... Giroflex de polícia! Tem a... Aerofóreo do tamanho do avião! Ó! Isso é doido! Aí galera! Não faça isso não! Porque isso aqui é feio pra caralho! Tem as correntes aí dentro! As cordas! Nossa! Isso é doido! Fotonato não é desse jeito ó! Bonitinho! Olha! Olha! Tem mais um aí ó! Esse BBS! Entrou um agora ali que eu vou estar falando! Olha! Se liga! Se liga! Olha! Olha! Olha os caminhãozinhos aqui! É mais louco aqui no Thailand velho! Olha! Tem caminhãozinho ó! Olha mais um caminhãozinho aí ó! Olha o bagulho entromado! Olha! Olha! Esse é dos homens ó! Olha! E aí galera! Esse daqui é a motinho mais louca que tem! Mano! Se liga! Se liga a motinho! Esse daqui é de motinho de brasileiro velho! Louca pra caralho! Gordou? E aí velho! E aí! E aí! Dá um salve aí pro canal! Esse daqui é o dono da motinho velho! Pensa numa motinho louca! Chapada ó! Chapada ó! Drembo! Louco pra caralho! Galera! Tô indo nessa aí! Foi mais um vídeo aí com o Sasaki V8! Sasaki V8! Link na descrição lá! Passe aí no canal dele! Coloca lá a hashtag beijo na bunda também! Beijo na bunda! Caralha 4! Caralha 4! Galera! Fica com Deus! Até o próximo vídeo! Falou!